Senhoras e senhores, esse vídeo vai te ajudar a criar o seu avatar. Finalmente, há alguma coisa que vai te dar uma luz para criar um avatar e ainda fazer todos os anúncios que você precisa. Vale você deixar o seu like aqui. What's up, people? Fabrício Juni aqui. Eu sou consultor de marketing digital e falo sobre tecnologia. E hoje eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial para criar o seu avatar e os melhores anúncios. Sem chorumela, vou direto para a tela do computador para te mostrar na prática. Esse aqui é o ChatGBT. Muita gente conhece. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo que eu explico passo a passo de como usar o ChatGBT. Ele é uma inteligência artificial que a gente vai usar para criar o nosso avatar. É a primeira coisa que a gente vai criar. Aqui embaixo é onde eu digito tudo o que eu preciso. E para economizar tempo, eu já deixei tudo escrito. Eu vou só copiar e colar e vou te explicando o porquê. A primeira coisa, a gente vai ensinar para o Chat o que é o meu negócio. O que é o que eu quero vender? Qual é o produto? Eu vou chegar ele aqui um pouquinho para o lado. E é o seguinte, eu vou falar para o Chat aqui qual é o meu produto. E o meu produto é assinaturas de uma plataforma de marketing digital na qual eu sou um afiliado. Então eu vou escrever aqui para o Chat. Eu trabalho como afiliado vendendo assinatura de uma plataforma de marketing digital. Parabéns por trabalhar como afiliado. Venda de assinatura de plataforma digital que pode ser. Isso aqui não importa muito. O que importa é que o ChatGBT, ele aprende. A minha primeira intenção aqui é mostrar para o ChatGBT o que eu trabalho. Ele aprende até 3 mil palavras de tudo que eu falar e ele vai lembrar disso. Então eu estou mostrando para ele qual é o meu produto, para ele entender o que eu quero vender e ajudar eu a criar o melhor avatar e também os melhores criativos e copies e tudo que eu preciso para fazer os anúncios. E agora eu vou para o segundo passo. Eu vou enviar para ele mais informação e eu falei para ele agora. Nessa plataforma temos ferramentas para fazer o website, páginas de captura, e-mail marketing, automação para WhatsApp e redes sociais e outras ferramentas. Presta atenção que eu não estou pedindo nada para ele. Eu estou contando para ele o que eu faço. Muita gente chega aqui e já pede para ele, faça um anúncio, para e já põe o que é. Aqui primeiro eu estou fazendo com que o ChatGBT entenda o que é o meu negócio. Qualquer coisa você pausa, mas ele está falando ótimo. A plataforma que você está vendendo parece ser completa e oferecer uma ampla gama de recursos e ferramentas. De fato. Inclusive, de verdade, eu trabalho como afiliado hoje de uma das maiores plataformas de marketing digital. Eu super indico ela e vou deixar o link dela aqui na descrição para você dar uma olhada. Páginas de captura, e-mail marketing, automação para WhatsApp, tudo o que você precisa, você vai encontrar lá. E é desse produto que a gente está criando aqui como exemplo. Como o ChatGBT tem um banco de dados muito grande, eu vou falar o nome da plataforma para ver se ele conhece. Aí ele está falando, sim, eu conheço. A plataforma Builderall é uma plataforma all-in-one que oferece uma ampla gama de ferramentas de marketing digital. O ChatGBT tem acesso aos dados, tudo o que aconteceu até 2021. Então ele tem esse banco de dados, então ele sabe que existe uma plataforma de marketing digital e ele conhece quase todas. E já que eu estou mostrando a inteligência artificial e colocando ela para trabalhar para você, para te ajudar a criar o teu avatar, não importa qual seja o seu negócio, você pode ser uma esteticista, uma dentista, você pode ser um adestrador de cachorro, não importa, ele vai te ajudar a criar o seu avatar. Então deixa a curtida nesse vídeo. Então agora no primeiro passo, eu expliquei para o ChatGBT o que é que eu trabalho. Eu estou trabalhando como afiliado e quero vender a assinatura de uma plataforma de marketing digital. Eu preciso que ele entenda o produto para agora a gente começar a entender outras coisas que vai ajudar a criar o avatar. Uma vez que ele entendeu o que é, eu vou falar para ele agora o que eu quero. Eu quero vender a assinatura para infoprodutores que querem fazer lançamento de seus cursos online. Você entende? Eu não estou pedindo nada para ele ainda. Eu estou perguntando para ele se ele entende os dados que eu estou passando para ele. Aí ele repete ali, entendi sim, a plataforma Builderall pode ser uma ótima escolha para infoprodutores que desejam lançar curso online. Com a ferramenta de criação de sites, páginas, ele está elaborando ali o entendimento dele. Ele ainda não está dando nada porque eu não pedi nada. Ele só está mostrando que ele entendeu. Uma das coisas mais importantes da gente entender, que a inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial e é uma coisa muito inteligente. Mas ela não lê mente. Então se você chegar para ela e pedir para ela, faz um anúncio para mim para emagrecimento, ela vai fazer um anúncio para emagrecimento genérico. Mas se você falar para ela a faixa etária das pessoas com qual você vai vender aquele produto. Se você falar para ela se você vai vender para homem, para mulher. Se você vai falar para ela qual a razão que a pessoa está fazendo emagrecimento. Se é para a academia, então você pode dar muito mais dados do seu produto que ele vai te ajudar de uma forma muito melhor. Então quanto melhor você perguntar, quanto mais dados você der para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado que ela vai te oferecer de volta. Eu realmente trabalho com a Builderall hoje. Eu sou um dos concessionários da Builderall no Brasil e eu trabalho com a venda de assinatura. Então eu tenho ali todos os avatares montados. E isso são coisas que você precisa ter, não importa qual o seu produto. Você tem que ter o seu avatar. Você precisa saber o que o seu produto faz e para quem ele vai ser vendido. Ele pode atender várias pessoas diferentes como nesse exemplo. Eu tenho aqui por exemplo o avatar que é o expert. O expert seria tipo o cara que é um professor de inglês. Ele sabe da aula de inglês, mas ele não entende de marketing digital. Eu tenho também aqui o produtor que é o cara que entende de marketing digital, sabe como vender o curso online, mas ele não sabe da aula de inglês. Então o produtor às vezes está procurando o expert e às vezes o expert quer montar o curso sozinho e vender sozinho. E eu tenho aqui o afiliado. O afiliado são pessoas que vendem Builderall por uma comissão. Eles trabalham direto comigo e eu tenho o avatar deles. Eu tenho o nome fictício que ele chama Marcos, a idade de 30 anos. Tudo isso eu fiz uma pesquisa para chegar em todos esses dados. A mesma coisa para a produtora, a mesma coisa para o expert. Dados que a gente levanta para o avatar que é muito importante. Nome, idade, sexo, estado civil, renda mensal, escolaridade, história. Aqui eu tenho uma pequena história do Peter. Peter é o meu avatar para expert. Eu tenho aqui o nível de consciência dele. A gente trabalha também em cima de alguns níveis de consciência. Nesse caso, ele é uma pessoa que já sabe da existência de plataformas de marketing digital. Ele só está procurando uma que atenda melhor ele. E eu listo 10 dores, 10 desejos, 10 objeções. Objeções são barreiras. Por que a pessoa não assina a plataforma? Então eu tenho tudo isso listado. Nesse caso, eu fiz toda a pesquisa manualmente. Eu fui lá, pesquisei, pesquisei mercado, pesquisei quem são os meus clientes. Desvi todas as informações que eu tenho dos meus clientes e trouxe para dentro do meu avatar. Mas agora eu vou usar o chat de BT, uma inteligência artificial, para criar isso para mim em alguns minutos. E para quem quiser aprender tudo isso melhor, como trabalhar com marketing digital, como criar um avatar, tudo o que você precisa, Eu vou deixar um link aqui de um mini curso gratuito de marketing digital que aborda um pouco tudo sobre isso. Vale super a pena que ele é um mini curso, mas é muito completo. E ele é gratuito. Está aqui embaixo, você pode se inscrever e fazer ele. Agora a gente vai começar a criar uma das maiores dificuldades de todo mundo, que são as dores, os desejos, as objeções do seu avatar. Então eu já vou pedir para ele aqui, liste 12 dores. Inacreditavelmente, ele fez uma lista de dores, dores normais. Então eu vou reformular a pergunta e é bom isso ter acontecido. A gente precisa entender quanto melhor é a sua pergunta, mais específico a inteligência artificial vai ser com você. Então eu vou pedir para ele agora criar 12 dores do meu avatar. Aí agora eu fui mais específico, eu pedi 12 dores. Então não é dor de cabeça, é dor de joelho. Então ele está listando para mim inacreditavelmente dificuldade de criar sites profissionais sem conhecimento técnico, gastar horas para criar páginas de captura eficaz, lutar para integrar ferramentas diferentes de marketing digital. Gente, é inacreditável. Eu sou consultor de marketing digital, atendo agência, atendo infoprodutor, atendo experts. Isso aqui de verdade são as dores do meu avatar. Agora eu vou pedir 12 desejos do avatar que quer assinar Builderall nos exemplos dados. Vamos ver o que ela me entrega. Ter um site profissional, atrativo, sem precisar de conhecimento técnico. Criar páginas de captura rapidamente e de forma eficaz. Integrar facilmente diferentes ferramentas de marketing digital. Ela está me listando tudo ali que de verdade é o que meus clientes precisam e é o que eles pedem. E agora eu estou pedindo para ele listar 12 objeções para este avatar no momento de fazer a assinatura da plataforma. E ele já vai dar. Não ter certeza se precisa de todas as ferramentas disponíveis na plataforma. De verdade, é o que todo mundo me pergunta. Acha que o preço é alto comparado com outras opções disponíveis. De verdade, é uma objeção muito mais do concorrente do que da Builderall. Porque a Builderall tem uma das menores assinaturas e que mais entrega tudo o que você precisa ali dentro do pacote dela. Como é um vídeo e eu quero deixar ele mais dinâmico, só para mostrar realmente como fazer tudo isso. Qualquer coisa dá um pause que você lê todas as dores. É só voltar e dar um pause. Agora eu vou entrar para a última etapa. Ele já entendeu o meu avatar. Ele já entendeu qual produto que eu vendo. Eu vou pedir para ele criar alguns anúncios para Facebook. E não esquece que tem um mini curso gratuito de marketing digital aqui. Vale super a pena você se inscrever e fazer que é totalmente de graça. Não paga nada. Eu já deixei pronto aqui para a gente não perder tempo. Então eu estou pedindo para ela. Crie uma campanha do Facebook Ads com os seguintes detalhamentos. Nível de consciência para pessoas que estão procurando uma solução para criar páginas, mandar e-mails e automações. Então eu já estou explicando para ela que eu quero para uma pessoa que já sabe o que precisa de uma ferramenta. Eu já estou especificando o nível de consciência desse avatar. Aí eu estou pedindo para ela criar segmentação ideal. Na linha 2, ideias de anúncios em vídeos para story. Na linha 3, eu estou pedindo ideias de anúncios em carrossel e especificar as três maiores objeções. Crie um anúncio para cada objeção. Então eu já estou fazendo o pedido. Ela está começando a me entregar. A segmentação por interesse que ela está me dando aqui. Freelancers, empreendedores que procuram simplificar e aprimorar suas estratégias de marketing digital. Ideias de anúncio em vídeos para stories. Anúncio mostrando demonstração rápida das ferramentas da Builderall. Como criar um site. Uma página de captura. Enviar e-mails de forma fácil e eficiente. Gente, olha o nível de detalhamento que ela está fazendo para mim. Anúncios mostrando depoimento de clientes satisfeitos com o uso da Builderall para simplificar e aprimorar suas estratégias de marketing digital. Anúncios com uma animação rápida mostrando as diferentes ferramentas disponíveis na plataforma. Destacando a sua facilidade e uso eficaz. Ela simplesmente está me dando de verdade aqui um dos anúncios que dá retorno. Anúncios que vendem. Anúncios para carrossel. Anúncios apresentando as diferentes ferramentas disponíveis na Builderall. Como criar sites, páginas de captura, enviar e-mail, automatizar suas campanhas de marketing. De novo, o que eu quero mostrar aqui é como usar, como criar o avatar usando o chat GBT. E para você dar uma olhada em tudo ali, dá um pause e lê tudo ali que você vai ver que de verdade ela está me dando uma coisa substancial. Três maiores objeções. Preço alto comparado com outras opções disponíveis. De verdade, a plataforma tem o maior custo-benefício. Ela tem a menor mensalidade com leads ilimitados, tudo. Então eu posso criar um anúncio usando essa ideia, mostrando isso, mostrando o diferencial da plataforma. Dificuldades de uso. A plataforma é simples de usar, então eu posso mostrar que ela não tem tanta dificuldade e quebrar essa objeção. Receio de ser cobrado por recursos adicionais depois de assinar. Eu posso mostrar que isso não acontece, que você pode escolher um pacote mais simples e um pacote mais completo e trabalhar ali só com as ferramentas que você precisa dentro da Builderall. Lembrando que o link está aqui na descrição. De verdade, hoje eu toco o meu negócio usando a Builderall e super indico. E tem um super bônus meu como consultor marketing digital que eu posso te dar. Vai estar no link aqui embaixo. Vale a pena dar uma olhada, que você assinando através da minha indicação, você vai ganhar uma consultoria minha. Está tudo explicado aqui embaixo, um a um, no Zoom. Então aproveita enquanto dá para fazer isso. Então por fim, ele me dá os anúncios para cada objeção. Caso eu discorde de alguma coisa aqui, queira alguma coisa a mais, eu posso reelaborar e pedir para ela reescrever tudo isso para mim. E ainda é possível você criar todas as artes, criar todo o material visual que você precisa para rodar o anúncio. Para isso, eu uso o MidiJourney. Para quem quiser entender como transformar texto em imagem e ter tudo feito pela inteligência artificial, eu vou deixar um link aqui na descrição e aqui no card mostrando como usar o MidiJourney para criar imagens. Como eu só queria mostrar as possibilidades de criar o avatar e criar os anúncios usando o chat GBT, usando a inteligência artificial, colocando a inteligência artificial funcionando para você. Eu vou pedir a sua curtida. Senhoras e senhores, por hoje é só. Obrigado e tchau, tchau.